Bom, nós estamos de volta com o programa e a continuação do capítulo que eu disse que era imperdível do quadro mais familiar do todo seu, que é Tudo em Família. E ao meu lado estão essas duas bonitinhas que além de parecidas fisicamente, trabalham juntas no mundo artístico. Mãe e filha, roteirista e atriz. Estou recebendo a Edilene e a Paula Barbosa. Minhas meninas, nós vamos prosseguir. Estão começando a falar da novela Em Pedacinho de Chão, vamos continuar falando dela, que é um trabalho de muitas mãos mesmo. De muitas mãos do mesmo sangue. Ou seja, vocês duas, mãe e filha, o Rui, o Benedito Rui Barbosa como autor, e parece que ainda há um outro neto trabalhando que é teu irmão. Ou seja, todos vocês se sentem em casa quando vocês estão trabalhando ou não? Completamente, né? A gente se sente completamente em casa. Até demais, né? Porque não tem meias palavras pra falar entre família, né? Sim, sim. Então, quando é elogio é legal, mas quando não é elogio, é ela barbosa, né? É exatamente aí que o cordão umbilical atrapalha, não? Não digo que atrapalha, mas sei explicar. Eu acho que ter essa liberdade pra falar de tudo e, por exemplo, talvez o meu avô, minha mãe, não conseguisse chegar num ator ou numa atriz que é distante deles, né? Que só conhece por causa do trabalho e falar coisas assim tão diretamente como foi comigo, sabe? Por exemplo, o que eu vejo assim, a gente via, assistiu o capítulo, então tinha coisas que comentava com o meu pai, e nós, não vamos comentar com a Paula, que não é da alçada dela ali, porque ela poderia ser influenciada por um problema que não tá com ela, que não é com ela. Então, e ela também tinha coisa lá dentro, o que não interessava pra mim e pro meu pai. Então, nessa hora... Isso a gente fez bem, né? É, nessa hora que tem que ter um bom senso, falar, não, isso aqui, podemos falar, isso aqui é melhor não, pra não influenciar, pra não se preocupar. Mas tem uma contrapartida, Adriana, porque a Paulinha, embora seja uma menininha, ela... você tá com que idade, Paulinha? 28. Menininha. Meninona. Ela desde sempre acompanhou o trabalho do Rui, né? Sim, sim, e é por isso que, como ela estava dentro do trabalho, né? Dentro da novela, tá? Então, coisas que a gente vê no ar, que a gente fala, isso aqui ficou demais, aquilo ficou de menos, que não pertenciam a ela, não cabe ela saber naquele momento, porque ela tá lá com todo mundo, entendeu? É comentários da gente, né? Pantanal, Rei do Gado, Renascer, Terra Nostra, e algumas que eu tô me lembrando, sei lá. Meu pedacinho, agora meu pedacinho... Minha neta foi lá, minha neta tem, tava com dois anos e meio, eu levei ela pra assistir o negócio. Ela entrou lá, parecia que ela estava na Disney. Ela entrou lá, ela achou que aquilo era atrás da pituquinha, queria a pituquinha, ela se sentiu na Disney, uma princesa andando naquele barro, naquele lugar, mas muito legal, meu pedacinho de chão, pegou todas as idades, todas as idades. Isso cabe, inclusive, agora, perguntar pra você, Paulinha, que pra mim você é uma menininha, de tudo mesmo. Você teve incentivo por parte da sua mãe, do seu avô? Pra ser atriz? Olha, quando eu cheguei pra eles e falei, é isso que eu amo fazer, é isso que eu sei fazer, é isso que eu quero fazer, todo mundo me apoiou. Ótimo. Mas eu não fiz isso antes por um receio meu mesmo, assim, uma coisa muito pessoal de será que eu gosto disso ou por eu estar envolvida nisso desde muito nova, isso já faz parte que eu faço teatro desde nova, acompanho desde muito nova. Será que eu quero isso porque eu já tô tão dentro e teve um momento da minha vida que eu parei com teatro, parei com tudo e fui estudar outras coisas. Só bati cabeça, né? Fiz uma curva pra voltar pro caminho. Mas quando eu decidi, falei, gente, é isso. E foi muito especial porque todo mundo me apoiou. Pra você ter uma ideia, o meu avô, nas minhas peças da escola, as minhas peças de teatro da faculdade, ele ia assistir todas. E o momento que ele achou que eu tava preparada, que foi na época da Edith, foi quando ele me me chamou pra fazer o teste. Tá. A Edith, quer dizer, ele não tá aqui pra falar, mas a Edith ele tá. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, né? Em relação ao teu papel de Edith lá no Paraíso. O que que você achou quando você viu? Olha, eu achei que ela tinha que fazer. Era do ramo. Era do ramo. E pedi pra fazer um teste com ela, pro diretor da... Fazer um teste até sair. O cara falou, não. Ela é ótima. Daí pra frente eu falei, não, agora pode ir porque ela é ótima. O Rui soube disso? Ela é ótima? Eu vou, olha que engraçado, eu vou assistir o teste, um teste que eu queria morrer, porque aquele teste de fundo azul, com a cara lavada. E ele se emocionou quando ele viu o teste. E foi interessante, me deram um personagem pequeno, onde eu pude entender que o universo era o teste da televisão, porque até então não tinha feito nunca nada pra TV. Nem cinema, só teatro. Então, eu tive um tempo, a personagem teve o tempinho da história dela. E o mais mágico, assim, que quando acabou aquela novela, a minha mãe, não sei se você vai lembrar, já tava querendo fazer Pedacinho de Chão. E já tinha comentado com o meu avô. E meu avô, a gente se ligou e ele falou assim, você vai ser a Gina de Meu Pedacinho de Chão. Falou isso. Isso cinco anos atrás. E eu fui ler a novela, né? Eu falei, nossa, essa Gina é demais, que não era nem metade do que foi agora, né? Que foi refeito. E eu falei, ai, será mesmo? Foram cinco anos de eu fazendo outros trabalhos, estudando até ele achar que... De preparação e espera. É. É muito dele, né? É. E ele é um cara muito emotivo. Imagina quando ele te viu fazendo esse teste lá e você se sentindo, o cara deve ter ficado numa boa. Não, ele é muito emotivo. Ele continua emotivo. Chora à toa, a mesma coisa. É, continua e... Não tem jeito, vai... Porque ele sente, né? Ele tá numa dimensão diferente. Quando criança, a gente fala assim, bom, papai tá escrevendo, podemos pedir qualquer coisa pra ele que ele vai falar sim, porque não tá ouvindo. Aí um dia ele proibiu a gente de pedir qualquer coisa enquanto ele estivesse na máquina. Tá proibido. Porque ele falava tudo que ele falava não, na hora que ele tava escrevendo, ele sim. E depois quando nós crescemos um pouco mais, a gente falou, com quem a gente tá falando? Com o coronel tal? Com o coronel tal? Com a dona não sei o que lá? A gente não sabe, porque assim, ele acabava de escrever, ele tava ainda naquele personagem, né? Porque é ele, cada personagem é ele. Como ele seria naquela situação, se a gente fosse assim, se fosse... Então, às vezes a gente fala, bom, nós vamos discutir com o quê? E qual deles que tá ali. Legal. Independente dessas coisas em comum que vocês têm, lógico, como mãe e filha, na hora de trabalhar, vocês são parecidas como... ou são totalmente diferentes? Acho que a gente é parecida. Acho que é parecida. Você chegou, mãe, tive uma ideia aqui, aí eu falo pra ela, gostei, mas coloca isso. Então, eu acho que isso aí é interessante. Pra mim também é normal, né? Eu acabei de conversar com a Paulinha sobre essa história e, de fato, a vocação dela, e ela tem o binômio certo, né? Que é a vocação e o talento, né? Mas você, Diana, você pensou em seguir uma outra atividade profissional que não é essa? Olha, eu segui até, eu fui professora, eu dei aula há muitos anos, aí eu tive comércio, eu tive comércio, eu tive também muito tempo. Aí, chegou um dia, meu pai falou, agora estão querendo pôr pessoas pra acompanhar o autor, caso aconteça alguma coisa, eu não quero ninguém. Meu pai não aceita ninguém, né? Porque ele tem um jeito que só nós, filhos... Obrigado, meu amor. Sabemos, né? Então, ele falou, não, tem que ser minhas filhas, porque com a gente ele pode xingar, com a gente ele pode brigar, com a gente ele pode rir, nós... é aquela coisa, né? E nós também vivemos, crescemos ouvindo ele contar história, descobrindo o lado dele de... A vida inteira, não conheço outra coisa. E os textos, eu não sei se, já na época de Caboclo, assim, a moça, paraíso, você já estava participando, não? Não. Eu fiz os remakes, tá? A primeira versão, não. Nos remakes, sim. Por exemplo, meu pedacinho de chão, eu era uma das alunas da escola na primeira fase. Então, eu sempre vivia dentro de televisão, porque naquele tempo, as novelas do meu pai, o Dionísio Ozevedo, né? Então, assim, precisa de criança, vai o filho do Benedito, vai o sobrinho do Benedito, vai o filho de não sei quem. Então, eu me vi, assim, em várias novelas. Meu irmão trabalhou no meu filho e minha vida, com a Aracy. Olha! Na época da Tupi, que o Dionísio dirigia. Então, assim, eu gostei de fazer novela comercial. Filme. Filme. O Dico Santo Pecouco, que foi um filme do meu pai, eu também estava... Minha avó, minha mãe. Quer dizer, era uma coisa na televisão, naquela tempo, cinema, que é assim, preciso de tal. Não tem. Vai a família. Não tem dinheiro para pagar, não tem... Era diferente, não era essa coisa. O orçamento. A gente vem de uma época, eu vim de uma época do meu pai, que é assim, maravilhoso. O Tempo e o Vento, a gente era pequenininha, o Marcelo era recém-nascido. Então, ele foi o filho do... Ai. Bom, esse texto do Erick Veríssimo é uma coisa que já foi feita e refeita tantas vezes, mas o cara, ele não é brincadeira. Teu velho é insuportável. Ah, sim. O cara, quando resolve... Você viu, eu sei que trabalhar em família, eu trabalhei com família também. Tem os seus prós, naturalmente, mas... Tem os seus contas. E eu acho que uma coisa que eu fui entender isso tardiamente, mas eu acho que há muito o que aprender de nós, que temos mais idade, com os novos. Sim. Porque a gente não fala, não ouve, não... Sabe? Não, nós sabemos tudo, esse é o caminho das pedras, nossa sapiência... Enfim, não é. Você leva a bronca da Paula ou não? Da Paula só? Da Paula do Marcos, do meu pai. Mas também quando eu dou as minhas broncas, é geral. Ah, bom, lógico, lógico. Você vê, nós entramos aqui e a Paula falou assim, mãe, pode deixar que eu respondo tudo e você fica quietinha. Eu falei, tá bom. Eu tava brincando, mãe. A pré-vue. Mademoiselle, madame. Senão, eu não vou comer mesmo, né? Agora, essa coisa que você falou do novo, do velho, né? O meu pai e o meu filho, e eu no meio. Então, eu cheguei e falei assim, eu sei, mais ou menos, por ver meu pai, e tem o meu filho que tá começando, que, olha, eu já vi uma pessoa ter conhecimento e tal. O meu filho, ele lê tudo que você possa imaginar, desde os... Você aprende a ler. Ele é uma biblioteca, né? Filmes, ele conhece todos, músicas, ele sabe de tudo. Você tem um filho assim, qual é a idade dele? 32. O meu tem 27, tá morando nos Estados Unidos agora. Mas é isso aí, o cara é enciclopédia. Eu não sei pergunta, ele sabe tudo. Que cor que o diretor tá usando na cueca dele é assim? Eu me sinto ignorante perto do meu filho. Eu também. Eu me sinto ignorante. Essa minha época, data, com 12 anos de idade, ele entrou no cinema pra assistir um filme preto e branco, mudo, né? De oito horas de duração o filme, que o filme foi achado, não sei aonde. Eu fui no meio do cinema e falei, o menino desmaiou, né? Preto e branco, mudo o filme. Eu fui atrás pra ver se ele tava vivo lá, tava. Bom, não é a primeira parceria de vocês, mas eu aposto que estão criando novas oportunidades, acredito, pra trabalharem juntas. Vocês poderiam dar um furo aqui pro tio Rony, né? O que que vem por aí na família Barbosa? Primeiro vai vir um clipe dela, uma música. Opa! Porque ela também canta bem. É outra coisa que a gente brincava no karaokê, né? É, tô gravando CD. Ah, eu acho que faz parte, né, do trabalho de atriz, cantar, dançar. E, então, é uma coisa que eu invisto. E agora a gente tá gravando, mas juntos, juntos, todos nós, acho que o vovô tá louco pra não fazer mais um trabalho aí. Ele já tá comentando com o Marcos, comigo, algumas... Legal. Pra mim, só fora, espera. Espera que vai vir. Agora ele quer escrever alguma coisa, assim, como ele escreveu o horário da sexta, mostrou como o horário da sexta pode pegar criança, jovem, idoso e tal. Ele quer escrever por horário nove pra frente. Bacana. Pra mostrar também como a gente pode ter a família ainda no... E aí? Maravilhoso. Sensacional. Obrigada. Sensacional mesmo. Não pode acreditar. Eu tô com medo, tá ótimo. Aqui, eu fico com dor de barriga. O quê? Um de medo de errar. Imagina, você tão talentosa. Cordão bleu. Aninha, essa placa não é uma coisa que eu gosto de ver, não. Enfim, não é uma coisa... Mas nós estamos aqui há meia hora, você tem razão, né? E é que a gente tá jogando conversa dentro e esquece, né? Então é isso. Obrigado, Eliane. Muito obrigado, meu amor. Prazer é todo mundo. Obrigada. Tá ótimo. De verdade. Obrigada. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Paulinha, muito sucesso pra você. Obrigada. E você é a minha sobrinha. Então é a casa do seu tio, a hora que você quiser. Tô aqui de braço aberto esperando você. Obrigada, Edilene, também. Obrigada. Obrigada a você. Rui, um beijo pra você, meu irmãozinho. Saudade, saudade mesmo. Bom, todo o seu acabou. Nessa terça. Mas amanhã temos nosso encontro marcado para as 23 horas e 10 minutos, cada horário eleitoral. Mas se você quiser, pode vir às 11h10 da noite também, que eu aceito. E vamos desfrutar o momento mais maravilhoso com o mês. Se eu esperar você, se você não estiver aqui, nunca mais falo com você. Um beijo. Amanhã no Todo Seu, Zé Armando Vanotti traz os bastidores da televisão. Assista agora, Gazeta Imóveis. E vamos desfrutar o momento mais maravilhoso com o mês. E vamos desfregir para as 23 horas e 15 horas.